Salve náufragos da web, sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal da Amanda Mori, minha parceira, minha amiga, colega, que acabou de lançar um videoclipe aqui, monstro, pancado, já tinha visto um teaser aí que ela tinha soltado das redes sociais e aqui acabou de sair, então eu vou fazer essa conferência aqui pra fortalecer o corre dela. É uma pessoa muito aplicada, muito gente fina e que tem um trabalho de qualidade, vocês vão ver agora. Eu vou pedir então que você deixe o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder as novidades. E eu vou deixar também na descrição o link dos parceiros. Não deixa de conferir lá depois dos vídeos, demorou? Só reforçando então a ficha técnica do som, o som se chama Cestei, com a produção do Martins Beats. Mano, vamos que vamos porque deve estar pancadíssima. E eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição pra você ir lá e fortalecer falando que você viu aquilo danificando, demorou? Vamos que vamos, a reação é em 3, 2, 1 e play. E aí, o que que rola hoje, querida? Vamos mexer a raba, né, meu amor? Ó, deve ser uma musiquinha balada. Mexer a raba. Vamos mexer a raba hoje, meu. Hoje eu vou mexer a raba. Você sabe sou malvada. Ó, que bicho. Você sabe sou malvada. Mano, 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 mano. Amo a noitada. Chatei. Vejo você me olhar. Sei que me quer. Sabe que eu desço rebolo e faço o que eu quiser. Sabe que eu desço rebolo e faço o que eu quiser. Sei a vontade que tem, que é minhas amigas também. A gente sempre conversa e ri da sua cara. Aqui não paga de louco. Maldade. Passa vergonha, não vou. Aqui é nós que mete o louco. Estilo livre, leve e soltou. Toda, soltou, toda, louca. Toda, soltou, toda, louca. Hoje eu vou pra balada. Gostei desse peixe. Bem acompanhada. Não paro por nada. Sempre bem trajada. Hoje eu vou mexer a raba. Você sabe que sou malvada. Você sabe que sou malvada. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. E as amigas na balada. Sabe que eu desço rebolo e faço o que eu quiser. Sabe que eu desço rebolo e faço o que eu quiser. Faça o que eu quiser, o que eu quiser O que eu quiser, o que eu quiser Hoje eu vou pra balada Bem acompanhada Não paro por nada Sempre bem trajado Hoje eu vou mexer a raba Você sabe eu sou malvada Você sabe eu sou malvada Sabe que eu desço o rebolo E faço o que eu quiser Sabe que eu desço o rebolo E faço o que eu quiser O que eu quiser, o que eu quiser, o que eu quiser O que eu quiser, o que eu quiser Olha! Produção, tá? Os créditos, tá? Toda a galera que participou aí, tá da hora. Acabou. Vamos que vamos pra aqueles comentários e partiu. E que satisfação curtir esse som, mano. Gostei pra caramba, mano. O que me chama a atenção é esse beat, mano. Com esses looping, tá ligado? Essas coisas psicodéricas ali. Mas eu gostei também muito da voz, mano. Sensacional. Gosto muito da voz da Amanda. Você vê como ela canta, como ela tem uma voz doce, sutil, tá ligado? Suave. Acho que ela canta muito bem. Ela tem um flow bacana, tá ligado? Eu acho que as músicas dela são sempre muito bem fluídas. E ela é uma mina que tem essa característica, né? De fazer músicas, assim, pra autoestima das mulheres, pra se valorizar. E o clipe eu acho que é muito esse lance de empoderamento, de libertação. Que ela curte, que ela bota nas letras dela. E, sinceramente, gostei pra caramba. Assim, não é o meu tipo, o meu estilo principal de música. Mas eu acho que é um estilo que tá fazendo falta, tá ligado? Tá faltando esse tipo de música, assim. Você vê muitas coisas iguais, tá ligado? Repetitivas e falta uma representatividade das mulheres dentro da cena do rap, hip-hop, trap, mano. Você não tem uma trapper. Eu não conheço, assim, uma trapper de grande êxito. Uma rapper de grande êxito, assim, comparado ao sucesso de homens, tá ligado? Tem uma ou outra, tem a Drica, tem a Flora. Mas é coisas esporádicas. Você não vê grande sucesso. Eu acho que esse segmento, tá ligado? Precisa de representantes. E a Amanda pode ser uma pessoa aí que pode se enquadrar e pode complementar também esse time, tá ligado? Esse quadro. Eu gosto muito do estilo dela. Eu gostei muito da produção do beat, da produção do clipe e da voz dela, que é sensacional, mano. Gostei pra caramba. A letrinha ali, ó, de baladinha, sexta-feira, o que quiser. Chicletinha ali, repetindo o papo. Já ficou na mente. Acho que a intenção é essa. É uma música pra entrar na cabeça e eu fiquei com ela, já decorei, já. Gostei, gostei da hora, tranquilo. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder as novidades. Eu vou deixar no final da descrição os links dos meus parceiros. Então vai lá e confere. Também vou deixar o link do canal da Amanda pra você conhecer os demais trabalhos dela. Demorou? Só vai que é pancada. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tamo junto. É nóis e salve. O que eu quiser, o que eu quiser. Hoje eu vou pra balada.